Este é o primeiro centro de atendimento do estado do Mato Grosso do Sul. O local conta com diversas salas de atendimento e acolhida. Para a vice-governadora do estado, esse local vem proteger a mulher. É a grande segurança que a mulher tem de, ao ir na delegacia da mulher, fazer toda a sua denúncia, sair de lá e ter um apoio. A delegada da mulher diz que a cidade possui altos índices de violência e que esse centro de apoio veio de presente, justamente no mês que a Lei Maria da Penha completou cinco anos. A lei trouxe muitas inovações no sentido de proteger a mulher. Em Três Lagoas nós temos um índice de registro de ocorrência muito alto de violência. São 50, 60 BOs todo mês. E a gente sente que com a lei as mulheres se sentem mais fortalecidas para denunciar a violência. A mulher que precisar, ela terá aqui nesse centro todo o apoio, todo o carinho, todo o abraço de dignidade de cidadania que ela precisa. Ela vai ter o que muitas vezes ela não tem em casa, amor, carinho e atenção.